Olá, meninas lindas, tudo bem? Então, vamos lá com a nossa primeira videoaula do canal. Eu trouxe nessa primeira videoaula, meninas, pra vocês uma coisa bem gostosa, né, pra alegrar já o nosso primeiro vídeo, que são essas lindas florzinhas de jujuba. Olha que delícia! Pra festinha, pra fazer centro de mesa, dá pra fazer bastante coisa com elas, meninas, lembrancinha pra enfeitar na mesa de chá de bebê, de aniversário, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo não ficar muito longo, que é bem rapidinho, tá? Então, vamos aos materiais que a gente precisa. O principal deles é a jujuba. Olha, ó, eu uso dessa marca aqui, ó, o Metz, eu compro o pacote de um quilo, tá? Palitinhos de churrasco, eu compro o tamanho médio, tá? Eu compro com 50 unidades, que geralmente é o que vem no pacote, tá bom? A gente vai precisar de fita dupla face, tesoura, saquinho de celofane, fitilho, tá? Pra gente poder colocar no palitinho, igual eu coloquei aqui no meu, ó. E um pedaço pra gente amarrar, como essa daqui, tá? Então, vamos começar. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o saquinho de celofane, a gente encontra, a gente compra, né, eles em casa de festa, em casa de embalagens, assim, inteirinho, certo? Aí, a gente vem com a tesoura, né, ou com o estilete, e faz isso aqui, ó, pra gente poder dividir eles. Ó, vai abrir. Eu vou abrir rapidinho assim, vai ficar fojo, mas aí depois vocês sabem como vai fazer. Vai ficar ao meio aqui, assim, ó, aberto, né, a gente vai abrir direitinho. Aí, ele vai ficar assim, meninas, aqui o meu mastigou um pouquinho aqui também, mas aí eles ficam em dois, né? Aí, você consegue fazer duas florzinhas, certo? Aí, a gente vai colocar aqui no meio, vamos deixar o nosso palito aqui perto. E eu, geralmente, coloco as minhas jujubas no potinho, que aí fica mais fácil pra gente poder utilizar. Pode ser no potinho, pode ser numa travessa maior, tá bom? Que aí a gente consegue manusear melhor. E eu utilizo também, quando eu vou fazer essas florzinhas, essa luvinha aqui, tá? Só pra gente pegar, porque a gente tá lidando, né, com o alimento, é importante, tá? Aí eu coloco. Então, vamos lá. Aí, a gente vai pegar uma de uma cor e vai colocar no centro do papel, no plásticozinho. E outras, de outras cores, pra ser a nossa pétalazinha. A gente utiliza, ao todo, sete jujubinhas dessa, tá? Que fica seis em volta de corzinhas diferentes. E uma no centro, que é o miolinho de outra cor. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Nós vamos pegar o nosso palito e vamos colocar aqui ao meio dela, tá? Ó, fica assim. Aí, a gente vai pegar as nossas extremidades aqui, ó, e vamos fazer intercalado, ó. Um pra cá, outro pra cá. Segurou. Um pra cá e o outro pra cá, tá? Vamos juntar todas ao meio, ajeitar as jujubas e vamos girar. Eu conto geralmente, meninas, umas cinco vezes. Ó, então, a gente tá aqui. Não giramos ainda, certo? Aí, eu giro. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, desse jeito que eu faço, eu vou passar pra vocês que aí fica mais fácil. Quando a gente tira, olha, levanta elas, olha como é que fica bonito, tá? Aí, a gente torna a colocar elas aqui, porque o que que acontece? A gente vai amarrar, né? A gente vai pegar o nosso pitilhozinho que já tá separado, pedacinho. E vamos amarrar, vamos dar voltas também, ó. Então, a gente tem que colocar no lugar que a gente consiga segurar e a gente faça a voltinha pra poder amarrar, ó. Eu vou fazer três voltinhas com o pitilho, ó. Uma, pego aqui. Dois, pego aqui. Três, parei. Aí, o que que eu faço? Amarro aqui, ó. Vê se vai dar pra vocês verem aí. Eu não sei se na câmera vai pegar muito bem, que eu tô de luva, né? Vou tentar fazer com essa mãozinha aqui. Aí, eu dou um, um nó. Depois, eu torno a dar outro nó. Pronto. Eu já fixei e já amarrei elas, certo? Aí, essa sobra que fica aqui, ó, do plástico. Eu vou tirar a luva, que eu consigo fazer melhor pra vocês. Essa sobrinha aqui que fica, do plástico, a gente enrola, ó. Pega aqui assim e vai enrolando, ó. Enrola aqui, ó. Pega na ponta da jujubinha aqui, ó. E vai enrolando pra ficar mais fácil. Pra vocês verem como é que é que eu faço, ó. Aí, chega aqui no final, ó. Ajeito também. Ó. Tá? Agora, eu solto esse fitilho aqui, pra ele não ficar junto ali dentro. Que a gente vai fazer um negocinho legal com ele. Aí, eu pego o meu durex, ou a fita dupla face mesmo. Mas, geralmente, o durex é melhor. Porque aí, a gente fica, não fica colando na nossa mão. Deixa eu achar a ponta do meu durex. Não tô achando a ponta, meninas. Não vamos com coisa pro mesmo, a fita dupla face, pro vídeo não ficar muito longo. É só pra vocês entenderem, tá? Eu vou pegar um pedaço e vou colocar aqui, ó. Pra prender o plástico, tá? A gente pode até colocar mais embaixo, pro plástico não ficar solto. Tá vendo, ó? Aí, a gente enrola assim, ó. A fita dupla face, ajeitando bem o plástico. E tira aqui a pontinha. Certo? A gente vai tirar a pontinha e vai fazer o seguinte. Enrolar assim, ó. Tá dando pra vocês verem? Ó. Tá? Aí, fica bem enroladinho aqui, até aqui o finalzinho. Tá? Aí, vai ficar bonitinho assim, ó. Ajeitadinho. Aí, a gente vem com essa partezinha aqui, pega a tesoura e faz assim, ó. Puxa. Ó como é que fica já bonitinho. Tá? Ó. Como é que ficou bonitinho? Se ficar, é porque às vezes alguns fitilhos, eles vêm bem fraquinhos. A gente corta a pontinha pra não ficar feio. Ó. E tá pronta a nossa florzinha de jujuba. Ó. Eu fiz outra aqui também, ó. Essa daqui eu fiz porque eu já tô fazendo de encomenda pra um aniversário. Tá? Aí, eu coloquei... A moça me deu a tagzinha do tema da festa que ela fez e ela me deu pra eu poder colocar. Ó. Aí, eu coloco aqui no palitinho preso, com fitinha dupla face também, tá? Como é que fica no palitinho. Ó. Viu, meninas? É bem rapidinho, né? Olha como é que fica uma coisa linda. Legal, né? E é isso, meninas. A videoaula de hoje foi essas florzinhas de jujuba. Se você gostou, né? Dê um joinha aqui embaixo. Compartilha também nas suas redes sociais com outras amigas. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora e se inscreve lá. Tá bom? Um beijo pra todas vocês. Tá? E no próximo vídeo, a gente tá de volta e a gente se encontra. Tá bom? Um beijo. Um beijo.